Você lembra do Keirrisson? Keirrisson de Souza Carneiro, ou K9 para os mais íntimos, nasceu em Dourados, Mato Grosso do Sul, no dia 3 de dezembro de 1988. Mas apareceu para o futebol quando jogava na base do Sene e foi vice-artilheiro da Copinha em 2006. Isso despertou interesse no Curitiba. O coxa colecionou premiação individual e artilharia. Sempre era artilheiro dos campeonatos paranaenses e foi artilheiro do Campeonato Brasileiro na Série B de 2007, onde foi campeão também. Quando subiu para o Brasileiro na Série A de 2008, também foi artilheiro e foi parar no Palmeiras. Chegou com uma grande contratação do Palmeiras para 2009, foi artilheiro do Paulista, chegou a fazer 16 gols em 14 jogos e em 5 meses já estava no Barcelona. A negociação foi tão rápida que revoltou o Wanderlei no Xemburgo e quando o técnico falou isso, foi até demitido do clube. Não chegou a jogar um jogo oficial para aquele Barcelona e as lesões prejudicaram muito sua carreira. Foi emprestado para vários times na Europa, voltou para o Brasil e se aposentou no Londrina. E na América Latina.